O ex-piloto Wilson Fittipaldi sofreu uma parada cardíaca e está entubado no hospital aqui em São Paulo. O ex-atleta, que é irmão do bicampeão mundial Emerson Fittipaldi, se engasgou com um pedaço de carne e ficou muito tempo sem oxigenação. Ele precisou ser reanimado, foi levado para um hospital. O Wilson Fittipaldi está sedado e entubado. Agora a preocupação da família, além da parte neurológica, claro, é com possíveis infecções. O ex-piloto comemorava o aniversário de 80 anos, quando passou mal. O Wilson e o Emerson são filhos do grande Wilson Fittipaldi, que foi narrador de Fórmula 1. Está todo mundo torcendo pela recuperação do Wilson.